Toda prospecção, ela inicia com um extenso trabalho de pesquisa, tá certo? E esse trabalho de pesquisa, nos dias de hoje, acabaram, assim, facilitando muito a nossa vida. O próprio Google, conseguimos encontrar esses potenciais clientes e estudar sobre ele. Um exemplo aqui de pesquisa, por exemplo, é pesquisar indústrias relacionadas à indústria de sorvete, por exemplo. Eu consigo, através do próprio Google Maps, nessa barrinha de rolagem, tá certo? Ela tem 20 clientes com essa descrição, tá certo? Em cada página dessa. Então, você digita aí, olha, indústria de sorvete Uberlândia. Você consegue endereço, consegue telefone, você consegue até visualizar o cenário. Se esse cliente tem uma subestação, para que você possa sensibilizar se é um cliente do Grupo A e quais são os potenciais serviços que eu posso estar oferecendo para esse cliente, tá certo? Então, eu consigo já estar fazendo esse trabalho de pesquisa inicial, tá certo? Que aí não para por aí, hein? Vou entrar no site do cliente, eu vou verificar quais são os valores daquela empresa, quais são as atividades. Muitas das vezes, o horário de funcionamento, eu consigo enxergar pelo próprio Google Maps ou Google Meu Negócio, eu consigo já ter informações que vão ser importantes nessa minha formação da comunicação assertiva de vendas.